Centenas de curdos denunciam em Paris o assassinato de três ativistas na capital francesa. Esta noite, três mulheres foram encontradas mortas com uma bala na cabeça no Centro de Informação do Kurdistão. Entre as vítimas encontra-se a representante em França do Congresso Nacional do Kurdistão, Fidan Doan, Issakine Jansis, apresentada como uma das fundadoras do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ilegalizado na Turquia. A investigação foi confiada à secção antiterrorista da polícia francesa. O ministro do Interior frisou a determinação das autoridades em elucidar o crime. Manuel Valls explicou que três mulheres foram abatidas, sem dúvida executadas, o que é algo grave e totalmente inaceitável. Os assassinatos acontecem depois dos meios de comunicação turcos terem anunciado um acordo entre Ankara e o líder separatista kurdo Abdullah Oshalan, detido desde 1999, para pôr fim às hostilidades que duram há 30 anos.